Olá pessoal! Querem cantar e dançar com o Disney Junior Music Party? Então vamos lá! Nos céus quem é que pode mandar? No alto ou lá governar? A resposta aqui está! Os mais altos não há! Viva os abutres! 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 Nós governamos! Não queres questionar-nos! Viva os abutres! Viva os abutres! Viva os abutres! Carniceiros nos chamam! E ladrões também! Se inteligência é o que procuram! Lá em cima vejam quem! Viva os abutres! 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 Nós governamos! Não queres questionar-nos! Viva os abutres! 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 Viva os abutres!